Cê é blogueiro, maloqueiro, bem trajado Nóis é tipo MD, chefe Nóis se devem todo mundo assim, ó Ganhar 13 promax, fumar coxinha boa Quer ganhar 13 promax, fumar coxinha boa Tem, 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 ó A piroca do coroa, a piroca do coroa Já o BZ vai fudar A piroca do coroa, não veio, vai Não para, não vai, 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 vai A piroca do coroa, a piroca do coroa Zero produção, porra Zero mole tá na onda máxima Piroca do coroa Não, pi, vem com o BZ, vem assim, ó Já vou de bloco em 2.0, pai Fala assim, ó, fala assim, ó O novinho só tem nome, só o novinho, só o novinho Fala assim, ó E o novinho, an, an Novinho só tem nome E o novinho, an, an Novinho só tem nome Qual que é o cara, aponta pra ele aqui, pai Aponta pro cara que te come no trobozinho No trobozinho Qual que é o cara que te, que te Qual que é o cara que te, que te come no trobozinho Qual que é o cara que te, que te come no trobozinho Qual que é o cara que te, que te come no trobozinho Vem comer, vem comer, vem comer, vem comer, vamo comer, vamo Que aos criados joguinhos, os cara que te satisfeis Que aos criados joguinhos, o Pico tá no Tigreenho, você não morre O Pico tá no Tigreenho Ela quer fumar ovo, velho Sol qualidade Quer ganhar 15 próprio, mas fala assim, ó Então senta Senta Que aos criado joguinhos, os cara que te satisfeis Então senta Então senta Não se dá, não se dá Não se dá, não se dá Não se dá, não se dá Que é o dono de paredão, ô novinho da varredeira Acho que ela que é o novinho da varredeira Calma bebê, te explico a nova brincade Calma de feita, te mostra a nova brincadeira Que é o dono de paredão, ô novinho da varredeira Dono de paredão, ô novinho da varredeira Então vem de feita, te explico o papo notório Tão bem novinha, te explico o papo notório Uma hora dá no paredão, outra hora não pode na moto Uma hora dá no seguro, 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 seguro